E aí YouTube espectadores, tudo bem? Esse é o episódio 1 da minha série de Minecraft com mods do Minecraft 1.4.5 Na verdade, dessa vez eu não montei toda a minha instalação do zero Eu usei como base o modpack Anko Porque eu achei mais prático, porque ele tem muitos mods legais já instalados Só que eu queria personalizar algumas coisas, então eu fiz algumas mudanças E se vocês quiserem jogar comigo o mesmo esquema de mods que eu estiver jogando Veja a descrição abaixo desse vídeo para você ter todas as informações necessárias Para você poder jogar junto comigo De repente, se eu conseguir ou não, eu posso até botar o link completo da minha página Se não, eu boto o link do Anko e boto o que eu modifiquei e pronto, beleza? Beleza Ok, eu vou mostrar aqui os números de mods, os mods que foram adicionados Tem 63 mods aqui, beleza? Tem o MCP que já vem, né? Basicamente com o Forge Tem o Forge, tem o Forge na última versão Essa aqui é a versão mais recente de hoje, né? Que é 6.4.2 e com build 445, beleza? Aqui eu estou com o Core Chiquem Core para ter o Notion of Items Tem o mod Encant View, beleza? Tem vários mods Tem o Smart Moving, claro que eu sou fãzaço do Smart Moving Sempre vou botar mais Smart Moving no meu Minecraft Menos quando for multiplayer que não tem Smart Moving, né? Aí é shit Mas beleza DeBomb Zen API Que é uma API, né? Pelo visto, mas eu não sei exatamente o que é ainda Tem Smart Render Dynamic Lights Que vai permitir que eu use tochas e elas fiquem acesas mesmo na minha mão Sem ter que colocar a tocha no chão Beleza? Inclusive tem Dynamic Lights para todos os outros Tipo, para coisas queimando, para Creepers Creepers eu vou tirar, pessoal, depois Porque eu esqueci Creepers, o que acontece? Quando o Creeper vai explodir ele fica aceso Eu não acho isso certo, entendeu? Então eu vou tirar o dos Creepers, beleza? Tem Flame Quando é pegando fogo Mais o que? Temos o Multimine Que permite que a gente quebre vários blocos ao mesmo tempo E quando a gente quebrar o bloco Ele vai permitir Não, ele vai continuar quebrado por alguns segundos, beleza? Crystal Wing Tem Floating Ruins Que esse aqui eu não tenho certeza se eu vou manter Porque eu achei Sei lá, tô vendo ainda Tô analisando o nível de peso dele Não o peso que ele deixa pesado Mas ele faz com que Algumas ruínas flutuantes apareçam do nada, entendeu? E lá nasquelas ruínas tem algumas coisas Beleza? Isso que eu tô vendo se eu vou manter ou não Porque esse aqui pode de Sei lá, quebrar meio o visual assim do mundo Mas eu tô testando, vamos ver Ingame Info Que eu tô Que vai manter por enquanto No início talvez Talvez já saia inteira Vocês vão ver o que ele faz já já Tree Captator Que se eu não me engano Ele corta a árvore inteira Esse aqui me pediu um tanto pra colocar Coloca Tree Captator Pronto Tá aí, já vem embutido No Anko Beleza? Então eu não vou tirar ele Já tá aí Coloca o Tree Captator Ou o outro ali que quebrava a árvore inteira também Que eu não lembro o nome agora Tem o Raze Minimap O mod de armadura Que é o nome Armor Mas eu não sei o que é ainda Back Tools Vai permitir que a gente tenha ferramentas atrás Nas nossas costas É mais em multiplayer no caso Mas É, quando eu for jogar com alguém Vai ter o Back Tools Vai ser visível Ou quando tiver fora da visão Entendeu? Tiver vendo em terceira pessoa Você vai ver Que vai ter coisas nas minhas costas Por causa desse mod Back Tools Tem o Build Craft Todo mundo já sabe o que que é O Nano Coral Mode É uma coisa muito legal É uma coisa muito legal Que deixa os oceanos bem mais bonitos Vocês vão ver como ele funciona Esse aqui eu acredito que é referência com aquele E Craft Guide Que eu também não sei se eu vou manter Mas No caso Ele já vem com Com o Anko E ele é meio Um O Notion Of Item Mas só pra você ver As coisas É o Notion Of Item no Recipe Mode Não muda Entendeu? Pra quem não sabe o que que é O Notion Of Item Ele é o Too Many Items Só que na verdade é melhor Do que o Too Many Items Ele faz bem mais coisas Entendeu? Ele mostra receitas direito E você pode usar ele só pra ver receita Enquanto você O Notion Of Item Não O Too Many Items Você só pode usar ele pra cheat Beleza? Tem o Extra Biomes também Que eu gostei Da possibilidade de ter vários biomas diferentes Ambientes diferentes Fire Armors Beleza? Ele coloca esses itens Fora Street Claro Gens Plus Que parece que coloca mais Mais Minérios Parece ser Ou algumas outras coisas Eu não sei ainda Gravit Gun Ok Industrial Craft Infernal Mobs Inventory Tweaks Claro Light Sensor Magic Yarn Maximus Maximus pra quem não conhece Permite que você tenha ações no jogo Ações ambiente Aí o Minecraft não fica tão silencioso como ele é geralmente Milenaire Agora eu vou jogar com Milenaire Porque ele vem junto com o Ankle Eu não vou tirar os mods que vem no Ankle Pra facilitar a instalação de vocês Beleza? O Mine Factory eu coloquei também Porque eu gostei do jeito que ele funciona Então eu tô colocando aqui Mais pra parte dos animais Beleza? Tem Grass Fertilizer Adon Ok? Tem Gibby em mod Que eu não sei o que é Tentei descobrir ainda Mas eu não tenho certeza o que é Eu tô achando que isso aqui Seria um mod Que faz com que os monstros Tipo Percam partes Eu tô achando que é isso Tipo Você bate num esqueleto E ele Você arranca a cabeça do esqueleto Mas não sei Vamos ver né Tomara que ele não tenha um mod colocando sangue aqui Porque eu não gosto de ter sangue no Minecraft Porque eu acho que isso não combina Beleza Advance de Solar Panels Já vou mostrar o que que é Mod Stackables Permite que tenha mais coisas destacáveis Tipo Que você possa colocar mais coisas juntos Mistcraft Petbat Pig Grinder Portal Gun Railcraft Recipe Book Hopes Plus Rotten Flash Tooth Leather Ok Shelf Twilight Forest E Atomic Strike Update mod Que vem de pacote Junto com todos os outros Beleza Todos os outros do Atomic Strike E finalmente eu vou começar Aqui Bom Eu já tava Quando eu tava testando Eu criei alguns mundos Sendo que um dos mundos Eu achei tão legal Cara Que eu quero jogar com ele Porque ele tem Eu não fui muito longe no mundo não Mas ele tem Tipo A gente já começa Em uma vila Eu não sei qual é a seed dele Porque a seed não tá aparecendo Então eu vou simplesmente clicar em Recriar E eu vou deixar o mundo esqueleto Pra Na descrição do vídeo Pra vocês poderem baixar também Se vocês conseguirem descobrir a seed do mundo Por favor Me diga Que eu quero saber Beleza E Aí Se vocês quiserem jogar No mesmo mundo que eu Vocês podem baixar o mundo Inicial Beleza E clicar em Recriar E é assim que eu vou fazer Vou chamar aqui De Série Série Não Série Não Série E Três José RobbjTR Pronto E vamos colocar aqui Nas mais opções do mundo Pra não permitir Shirts Pra gerar estruturas Pra tipo padrão E eu quero o baú bônus Beleza Vamos ter o baú bônus Vamos ver Que sorte que a gente vai ter agora No baú bônus Vamos ver como é que a gente vai nascer Eu sei mais ou menos onde vai nascer Porque a gente vai nascer perto de uma vila Porque eu já joguei Inicialmente Agora Na hora que tava testando Eu gostei De onde a gente nasceu Eu quero ficar perto das vilas Beleza E aqui como eu falei Temos uma vila O Smart Moving Ele tá configurado pro modo Easy Que eu botei E desativei a opção De você acelerar a velocidade Beleza Algumas teclas Que eu mudei aqui Ah Outra coisa que eu vou mudar Logo de cara É o Notion Off Item Pra botar Recipe Mod Aqui Eu não gosto de usar cheats E Segurar F7 Pra abaixar o volume Do Matmos Pra 80 ou 70% 70% Pronto Senão ele fica fazendo muito barulho Pronto Agora aqui pessoal Cadê o baú bônus? Ali o baú bônus Vamos ver o que temos aqui no baú bônus O que veio pra gente? Hum Algumas madeiras Bom A gente não vai precisar quebrar madeira Uma árvore Maçã Machado Machado E um Tree Trap Legal Um Tree Trap Já é o mais machado Não sei pra que tantos machados Esse livro que vem com a gente É o do Do Pet Bat Adicionado É um mod do Atomic Striker E é um manual De como usar o Pet Bat Beleza? Eu já sei ele de qual Então vou deixar esse manual Então vou levar esse baú também Mas Vou deixar esse manual Bem Aqui Num buraco Porque eu não preciso dele Droga Não era isso que eu queria fazer Mas beleza Manual Adeus Ok Deixei ele aí Enterrado Que bom que eu já tenho Uma placa mais Vamos pegar esse baú bônus aqui E Ok Esses aqui são meus itens iniciais Esse aqui não deveria estar quebrando tocha assim Mas tudo bem né Vamos ver os narigudos aqui O que eles tem pra nos oferecer Esses narigudos Bom Esses narigudos Eu gosto Dessa versão Dessa versão do Minecraft Porque ele tem Narigudos aqui E Eles Tem coisas legais Beleza Você Ah inclusive Deixa eu abaixar o som pra 70% Ok Na verdade Só um deixado assim Depois eu vejo E narigudo Você troca frango Por esmeralda Mas o que Você troca Cascalho Esmeralda Por penteneira Que horrível Cara Você troca muito mal E vocês Você troca o que Você troca trigo Por esmeralda Você é legal Cara Você é legal Só que eu não vou ficar olhando aqui não Porque eu tô vendo que eles estão muito desprotegidos E Eu não quero acontecer igual aconteceu na outra Eu não quero que eles morram Logo Eu preciso logo fazer uma cama Ah lá Aquilo ali que eu falei Olha Lá embaixo Não sei se vocês estão vendo Não vou conseguir dar zoom agora Porque eu tô sem pérola do Ender Pérola do Ender É Sem portal gun Mas ali É uma coisa adicionada pelo mod Eu preciso aqui Cara Fazer uma Mesa de trabalho Inicialmente Pra gente já começar Os nossos trabalhos Beleza Eu vou proteger essa vila Eu não quero que essa vila morra Quero que essa vila esteja bem populada assim Beleza Eu vou ficar morando nessa vila por enquanto Ok Aqui do seu lado Não tem problema não né Você Aldeão Narigudo Você não se importa se eu morar aqui com você não né Bom Já de início Eu já tenho aqui machados Mas eu preciso de picareta Eu preciso de picareta É No caso eu vou ter que fazer uma picareta de madeira mesmo Não vou ter jeito Ok Pra gente poder conseguir iniciar Deixa eu lembrar onde tá minha casa aqui Essa aqui vai ser minha casa Tomei sua casa cara Ih Não dá nem pra subir cara Tá pronto Agora dá Beleza E vamos pegar algumas madeiras aqui Bom Como eu tô com o Tree Captator Quando eu quebrar essa madeira Vai significar que ela vai cair toda de uma vez Bum Oh não Não veio Não entendi Não era pra ter feito isso Eu acho que era Mas acho que era Essa ideia do Tree Captator Mas não foi Ok Talvez seja porque seja madeira de pinheiro Não entendi Bom Não sei se vocês perceberam Mas quando eu troco os itens Ele faz barulho também Isso é coisa do Maximus O Maximus adiciona Esses sonhos extras do jogo Ainda tô com o Hopers Plus E o Hopers Plus teve uma grande mudança Que permite Coisas 3D Eu tô louco pra Matar algumas aranhas E conseguir Coisas da Hopers Plus Deixa eu pegar aquele toquinho Não gosto de deixar as árvores assim Depenadas Então quebra ela por inteiro Pronto Se bem que o toquinho ficou lá Droga Vem pra cá Toco 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 Não Aqui Pronto Pra cá Vamos fazer logo os nossos itens de pedra Ué Cadê o toco Pronto Chegou E aqui como é que tá o dia Tá no meio do dia Beleza Cara essa coisa aqui Conserta Pronto Aqui isso aqui parece que eu tô bizando em pedra Cara Tô com a sensação que isso aqui é pedra Vamos ver Bom Isso aqui Que que é isso É uma areia rachada O que que a gente pode fazer com isso Se a gente pode transformar em areia Não A gente não serve isso aqui Temos que procurar pedra Pedra não é nada difícil de achar não Cara A gente só precisa Cavar um pouquinho E pegar aqui embaixo Pedra é a coisa que mais tem no Minecraft Então nunca se preocupe A gente em faltar pedra É só cravar pra baixo Pronto Beleza Vamos pegar logo aqui Três Mais uma Pra fazer uma pá Picareta não vou precisar Mais duas pra fazer Uma espada Ok E mais Algumas Uma Duas Três Quatro Cinco Vai pegar a fornalha Seis Sete Oito Pronto Já é o suficiente por enquanto A fornalha não vai ter tanto uso Na verdade vai sim Vai sim Se eu cortar alguma árvore aqui Eu posso já começar a fazer As minhas primeiras tochas Eu já tenho quatro tochas iniciais Que eu não acho o suficiente Mas eu vou ter algumas outras extras Fazendo a partir de charcoal Beleza? Beleza Deixa aquele toquinho ali Depois eu termino com ele Ele vai ficar ali Depois as folhas vão cair Então beleza Aqui agora eu tenho que lembrar Qual é a minha casa Porque eu esqueci Tá Aquela ali que eu botei o bloco Pronto Fácil de lembrar Aqui vai ser minha casa temporária Como eu falei E aqui eu já vou começar fazendo Uma fornalha E já vou deixar aqui Queimando nessa fornalha Eu sei que tem algum lugar Que é uma fornalha Já feita pelos narigudos Mas Eu vou deixar aqui queimando É Uma dessas madeiras Eu vou transformar isso aqui Em Poxa Cadê o resto das madeiras? Ah tá Na minha cara Pronto Beleza Eu vou colocar dois gravetos aqui Pra que a gente queime Uma dessas madeiras de pinheiro Na melhor Vou transformar essa madeira aqui Caramba Não era pra ter feito isso Ué? Eu hein Volta pra cá Pronto Vou transformar essa madeira de pinheiro aqui Em Em Charcoal Carbão vegetal Enquanto ele vai processando Já vou fazer Uma espada Beleza E vou fazer Uma pá Pra mim Além disso Vou precisar de mais Algumas madeiras Pra gente poder fazer Logo de cara Um Uma picarita Pronto E aqui a gente já fez O nosso primeiro upgrade Do material Pronto Agora que a gente já tem Na verdade a gente pode fazer sim Agora eu gostei disso Na verdade isso aqui é no 4 E isso aqui no 3 Pronto Essas picaretas aqui Eu não vou usar pra nada Então parece que tá ficando de noite já Porque os nariguros estão todos entrando aqui Tá bom Deixa eu guardar essas coisas Que eu não vou usar aqui por enquanto Já que aqui vai ser minha casa temporária Eu só vou ficar segurando essa maçã Caso eu fique com fome Aqui parece que eu já tenho Meu primeiro carvão vegetal Então eu já posso transformar Oito dessas madeiras aqui Em Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Em 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 carvão Pra gente poder fazer mais Algumas coisas Né Bom Agora a coisa que eu preciso É Eu preciso de Picareta Não, picareta não Eu preciso de lã E mais algumas coisas Né Lã pra gente poder passar a noite E fazer com que essa vila Não morra A gente precisa também De mais Pedras Pra gente poder proteger essa vila Que eu quero fazer uma proteção Na verdade a alternativa a pedra Seria a gente pegar Umas madeiras Entendeu E a gente fazer uma cerca Em volta de tudo Que eu quero manter essa vila bem viva Eu não quero que aconteça Como aconteceu na minha série De multiplayer com mods Onde toda a minha vila Morreu Morreu E morreu E não tinha nada que eu possa fazer Bom Vou fazer o Tudo mais rápido Que eu puder aqui Pra poder salvar essa vila Que eu quero que ela fique Eu não quero que ela morra Então Vou fazer algumas cercas Droga Não é assim que faz cerca É com graveto Melhor ainda Não é? Diga que é com graveto Que aí Assim né Beleza Beleza Melhor ainda Na verdade Pera Eu tenho que pegar Assim Agora eu posso colocar aqui Assim E beleza Vai ter bastante cerca aqui Pra mim Usar Pra eu usar né Pronto Os 16 na verdade Não é tanto a tanto Assim como eu pensei Que fosse ser não Eu quero proteger essa vila Eu não quero Zumbis andando por aqui Bom Aqui eu não preciso proteger Eu posso fazer uma proteção Assim Aqui Depois eu coloco aquele bloco Que tá faltando ali Ok E ela vai vir por aqui Vocês nariguros Façam o favor de não saírem daí E eu preciso de muito mais madeira Pra fazer essa proteção toda Nossa Cadê o Trio Capeteiro Que era pra quebrar tudo Bom Não tem né Ainda Ele não funciona Parece Ó O Multimine O que que ele faz? Ele permite que a gente possa fazer isso aqui Olha A gente vai quebrando em vários de uma vez Essa é a ideia do Multimine Eu também preciso aproveitar um pouco da noite Pra que a gente possa pegar alguns itens extras Entendeu? Droga Não é isso que eu queria fazer Era isso daqui Não Aqui Pra que a gente possa pegar aranhas Porque as aranhas tem uma utilidade pra gente Porque a gente precisa de corda Corda facilita muito o jogo Quase que fiz besteira agora Vocês vão entender Quando eu conseguir cordas né Pra poder usar o Hopi Plus Que vocês vão ver o que que o Hopi Plus faz É uma coisa muito maneira Ok Agora aqui essa parte pelo menos já tá protegida Aqui Tem essa parte aqui que tá morta né Basicamente Então não vou proteger ali Eu vou fazer mais cercos por aqui Olha Pra proteger que eles saiam Não quero nenhum zumbi entrando aqui E nenhum narigudo saindo daqui Pronto Agora aqui onde mais tem narigudo Aqui tá aceso Tranquilo Agora por aqui tem narigudos né Eu vou proteger essa partezinha aqui também Tem narigudo aqui dentro? Não Não tem Então fechado Mas aonde? Aqui tem narigudo? Não Eles estão todos por aqui olha Então ok Aqui vai ter algumas coisas também Na verdade já tá ficando escuro Então é uma boa Que eu já comece a clarear isso aqui Porque senão vai começar a aparecer narigudos aqui Não Zumbis e não vai ser legal Tá então vamos lá Aqui vamos lá Droga não era pra colocar isso aqui Volta pra cá Beleza Aqui tem mais madeiras pra gente Mais coisas dessas Eu guardei essas aqui em especial Pra que a gente possa fazer rapidamente aqui Algumas Não Assim não Tem nem que fazer isso Olha já tá muito de noite Eles já estão entrando Vamos fazer algumas tochas Pra gente iluminar essa parte todinha aqui Olha aqui eu não quero que nasça bicho Nem aqui Nem aqui Nem aqui Na verdade essa parte tá muito exposta Então vamos proteger isso já Agora Protegido Droga não dá Faltou Que droga Beleza Tem isso Entra aí cara Droga Ele tá desprotegido totalmente ali Vamos colocar as tochas aqui Simplesmente salpicar umas tochas Como diria Zé Graça Beleza É pessoal Eu assisto Zé Graça Mas tudo bem Vamos colocar algumas tochas por aqui Pra evitar que nasçam bichos E matem meus narigudos aqui Que eu não quero eles mortos Eu quero eles vivos Ok Mais tochas pra cá Eles podem nascer em teto também É claro É um local Normal né Não Nem nesses tetos Eu acho que tetos assim de Nessa parte aqui Ele não consegue nascer Mas ali em cima por exemplo Olha Ele conseguiria Os zumbis não conseguem nascer nessa parte Então tem que botar uma tocha aqui Mas aonde Eu não vejo mais nada escuro né Tem algumas coisas por aqui Mas eu acho que eles não podem nascer Ah uma coisa importante que eu devo fazer É configuração de vídeo Pra Eu vou botar mais 40 por enquanto Vamos ver se vai funcionar bem Com mais 40 E ali Já tem creepers lá por fora Mas droga Eu tenho que proteger essa parte Essa parte não tá legal Deixa eu voltar aqui pra minha parte Pra minha casinha né E vamos Ai que susto cara Olha só Droga Eu quero me matar de susto Pronto Fiquem aí Vocês todos aí mesmo E eu vou fazer mais cercas aqui Pra proteger vocês Tranquilo Tranquilo né Vamos lá Aqui Poxa Só dá pra fazer um pouquinho só De cerca mais Caramba Tá beleza Tá beleza Vamos tentar fazer mais algumas aqui Pra eles Eu quero que essa vila Fique bem viva Droga 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 Já começou Não 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 Fica aí Fica aí 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 Sai da porta Droga Eu quero passar Onde tá esse Nari Gudo Não Onde tá Aqui 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 Sai Sai Eu sabia que ia proteger isso aqui Eu sabia Nossa Olha só Ah não Tá cheio de sangue no jogo Arranquei a cabeça do suqueleto Olha só cara Droga Eu não gosto de sangue no jogo Eu vou tentar tirar isso depois Só do sangue Beleza Olha só Não gosto que fique essa coisa toda assim Bom Vou tampar essa parte aqui Pronto Não vai conseguir mais entrar Esqueleto aqui Esqueleto O zumbi Nossa Fiquei até desnivelado agora Desnivelado Desorientado Com esse zumbi que perdeu a cabeça agora Tudo bem que tem Que ele perca a cabeça Droga Tem mais zumbi Aonde 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 Aqui Aonde tá Onde tá você Aonde tá Aonde tá você Caramba Cadê Aqui Ali 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 Sai Sai Não Sai 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 daí Droga Já perdeu a cabeça de novo Caramba Já dá pra pegar a cabeça pelo menos né Beleza Agora tem Até nariguda aqui Beleza Fica aí Fica aí Fica aí Pronto Já sei que você tá aí Aqui tem mais Tem mais zumbi tentando entrar aqui Não Vai Caramba Aqui a cabeça do misto de novo Cara Nossa Pelo menos dá pra dar um headshot neles assim né Tá Tem nariguda aqui Ok Esse nariguda tá num péssimo lugar Cara Esse lugar não é seguro Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar tampar dali pra cá Será que vai dar Aqui pra lá Eu acho que é melhor fazer assim ó Faço uma coisa assim E Beleza Aqui tá seguro Deixa eu passar aqui por baixo Aí Os bichos não conseguem passar Só eu que vou conseguir passar Beleza E agora aqui pelo menos Eles não vão conseguir entrar Mas ainda tem mais umas partes aqui que eles conseguem Deixa eu botar mais algumas tochas por aqui Eu não tô ouvindo mais zumbi nenhum quebrando portas Beleza E assim a gente diminui a chance deles morrerem Eu quero que essa vila sobreviva por bastante tempo Olha só Ainda tem mais partes por aqui Droga Droga Tem bicho ali Tem mais Tem muitos bichos por aqui Tá Tem mais zumbi ali Ok Eu tenho que envolver muito isso aqui Tá Vamos ver Eu vou Eu vou tentar passar Passar a noite Mas Cara É uma coisa que eu não concordo Tem um anjo de nariguda aqui Nenhum deles nasce com uma cama Tipo Nenhuma vila tem cama Tinha que ter cama nas vilas Falando em vila Eu mudei pra O botão de vila Pra B Não é? Não Pra B não Pra X não Pra O Pra Y Não Pra I Ok Se a gente apertar I A gente pode procurar Vilas do Milenaire E no momento não tem nenhuma vila do Milenaire por aí Bom Aqui eu tô sentindo que eles estão bem seguros agora Na verdade Porque aqui tem Tá bem iluminado Sabe Eu botei essas cercas aqui Deixa eu só tentar fazer mais algumas cercas Com o que eu tenho Pra tentar pegar aquela parte de trás Entendeu? E proteger eles um pouco mais Que eu não quero que eles morram Não quero mesmo Beleza Eles estão todos aqui Essa casa mais segura que tem Se um zumbi entrar aqui Vai ser até difícil dele sair Não Volta aqui Volta aqui Volta aqui E manda você sair, cara Nossa Olha pra onde ele vai Entra aí, cara Você tá indo pra onde, cara? Entra aí Entra ali Entra ali Não, cara Você vai se matar Não vai pra lá, não Não vai pra lá Volta pra dentro Meu Deus Que louco Entra aí Entra Cara Sai daí Droga Eu vou ter que tirar essas caras aqui Senão ele vai sair Vai Você fica aí, cara Você tem que entrar nessa porta Nessa porta Entra Nessa porta Isso Fica aí, então Beleza Você tá seguro aí Ok Tem narigudo por aí Em algum lugar Bom Aqui tá todos vivos Todos vivos até o momento Eu poderia tampar Não Se eu tirar essa cerca dali Eles ficam inseguros Onde tem Cara, tem Tem narigudo aqui E aqui tá totalmente escuro Já não tô gostando dessa Tem até o esqueleto vindo atrás de mim Ah, não Ah, não Acendeu aqui agora Oi, esqueleto, esqueleto Toma Você vai vir pra cá? Vem Ai, droga Toma Toma Arranca a cabeça dele Agora vai Caraca Eu quebrei o esqueleto todo Nossa Essa de quebrar o esqueleto é legal Agora só falta o narigudo Não, o narigudo não Os zumbis eu não quero que eles fiquem sangrando Não gostem de sangue no jogo Eu vou desativar sangue de alguma forma Se vocês quiserem ativar Ativem Mas eu vou desativar Sangue no Minecraft não combina Beleza? Essa é a minha opinião pelo menos Sabe, essa parte daqui Essa cerca Ela não tem nenhum sentido Eu vou tirar essa parte da cerca daqui E vou colocá-la lá em cima Aí pelo menos Olha Aí pelo menos não vai ter como os bichos daqui de cima Caírem, né? Aqui, né? Pronto Tipo, eu coloco uma aqui Depois não vai ter nada a ver com o que eu tô fazendo aqui Ainda vai ter como cair sim Mas Na verdade nem consegui completar Mas pelo menos já aproveitei um pouco mais Tipo, vai ter como passar por aqui Vai ter muitas passagens ainda Mas eu tenho que melhorar essa parte Beleza Agora enquanto Eu tô sentindo que eles estão bem seguros agora Na verdade Deixa eu recuperar aqui minha Minha mesa de trabalho Ah, antes que alguém pergunte Pra que eu Pra eu pular a cerca aqui Como eu tô fazendo Eu faço o seguinte Eu configurei o Smart Moving Pra usar a tecla A tecla Não O botão do meio do mouse Botão 3 Pra agarrar E agora se eu Tentar agarrar alguma coisa Por exemplo Ué, por que que ficou tudo azul? Que estranho Eu, hein? Beleza Ali no Negócio Ok Se eu quiser agarrar alguma coisa Eu posso agarrar Apertando o botão do meio do mouse Que agora foi muito baixo Mas se eu segurar Shift E Espaço Eu vou dar um saltão Tá vendo só que carregou ali E vou dar um salto alto Beleza E agora se eu pular alto E agarrar Eu seguro nas coisas Tá vendo? Isso é coisa do Smart Moving Beleza A gente pode escalar as coisas assim Droga Agora eu vou cair Não Droga Beleza Deixa eu tentar subir ali de novo Eu vou dar um salto Daqui a lá Droga Foi lá de baixo Não De novo Vai Beleza Agora daqui Eu vou pular pra lá Não Droga Tem que ser agarrado De novo De novo Só pra descansar E Não, não, não Tem um zumbi aqui Tem um zumbi Zumbi O zumbi entrou Olha Não Larga eles Deixa eles Você não vai matar De novo Falando que é a cabeça deles Mas toda vez que eles vão morrer Eles perdem a cabeça É o que eu tô percebendo Tem algum Outro invasor por aqui? Não, né? Acho que aquele era o único invasor Bom, pelo menos Eu sobrevivi A primeira noite E eu acho que eu consegui salvar Todos os nariguros, né? Se bem que tem mais um zumbi ali E o nariguro daqui Tá vivo Tá todo mundo vivo Boa Tem algumas aranhas ali Mas eu posso matar aranha Durante o dia Não tem problema Que eu quero matar realmente aranha Porque as aranhas Dão umas coisas legais Pra gente Tipo, linhas Você Boa Arranca a cabeça Arranca Boa Ele vai certa? Não Morre Beleza Deixa eu matar essas aranhas logo Que já tá nascendo o dia Então os nariguros Não vão morrer Eu tô crente com isso, né? E essas aranhas Eu preciso Droga Ela pulou na minha cara Eu preciso de linha Muitas linhas Pra fazer mais coisas legais Então eu vou pegar o máximo Que eu puder aqui, né? Olha Tem mais uma viva ali, olha E mais uma daquelas coisas Elevadas, né? Que eu não gosto muito Essa aranha também Beleza E esqueleto também Vai querer me dar Vai querer me dar um arco, né? Não, não consegui arco, eu acho Bom, mas eu consegui algumas linhas Tem um creeper ali Creeper eu não quero Eu quero só aranha Aranha Você não é uma aranha, creeper Sai daqui Eu quero uma aranha Aranha Cadê a aranha? Não, acabaram as aranhas É, parece que acabaram as aranhas E os nariguros estão vivos Boa, agora eu posso Olha lá, o creeper ficou aceso Isso que eu vou tirar nesse mod Bom, as aranhas estão vivas Mas eu consegui duas linhas Eu acho que é o suficiente Porque eu preciso pra fazer uma parte Então vou guardar essa linha Que não vai dar pra usar ela agora Que eu preciso de mais algumas coisas Eu vou simplesmente guardar aqui Na minha casa do narigudo, né? E os nariguros estão vivos Boa, e é isso, pessoal Como esse episódio já tá ficando longo No próximo episódio eu continuo Vou... Que susto, cara Eu abro a porta e fecho na minha cara assim Beleza, no próximo episódio Eu vou em busca de mais minérios Vou tentar proteger essa vila toda Vou em busca de mais minérios E vou começar a construir mais coisas legais Beleza? E é, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, por favor, clique em gostei Adicione nos favoritos Compartilhe Se ainda não se inscreveu, se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Até mais E aí E aí E aí